Boa tarde a todas, todos e todes. Vocês vão desculpar, eu estou com alguns problemas e a minha voz está bem ruim. Farei um esforço aqui para ser entendida por cada um e cada uma de vocês. Começam agradecendo a presença de todos e de todas nesse debate para nós extremamente importante. Quero registrar aqui, agradecer ao Colégio Castro Alves, de Cariacica, e a professora Sandra do Carmo Dávila. Aqui nós temos 40 alunos e alunas que estão conhecendo a nossa casa. Essa aqui é uma reunião extraordinária da comissão, é uma audiência pública da comissão de cultura aqui da Assembleia. Sejam todas e todas bem-vindos.